Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Ok, falamos nas últimas pílulas sobre as heurísticas, os atalhos mentais, o jeito mais curto da gente perceber, lembrar, avaliar as coisas e, claro, pagando aquele precinho básico de falta de rigor, falta de precisão. Ou seja, por usarmos estes atalhos mentais, estas regras de bolso, as heurísticas, é que nós cometemos os chamados erros sistemáticos. A gente fica com a percepção, a avaliação, a memória distorcidas e aí a gente enviesa, a gente percebe de uma maneira incompleta, deformada, parcial. E isso tem sido muito estudado, deu prêmio Nobel, inclusive, para o Kahneman, que trabalhou junto com o Taversky, e identificou, a dupla identificou, os erros sistemáticos que ganharam nomes e estão aí na nossa mente o tempo inteiro. Eles podem até ser previsíveis. A má notícia é que nem todos os erros que nós cometemos são previsíveis, são erros sistemáticos. Existem também os erros aleatórios em número muito maior. E aí o bicho pega geral também. Vamos falando pouco a pouco.